Olá, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso deu posse à secretária nacional do consumidor Juliana Pereira e ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica Vinícius Marques de Carvalho. Veja como foi a cerimônia em Brasília. Registramos e agradecemos a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho, também do Defensor Público-Geral Federal, senhor Ramon Córdoba, do Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, senhor Flávio Caetano, de Marcelo Tomás de Souza, Defensor-Geral do Estado de Tocantins, também do senhor Geraldo Magela Siqueira, representando o Banco Central do Brasil, o senhor Alberto de Paula Machado, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, também o senhor Celso Fernandes Campilongo, representando o presidente da Fiesp, senhor Paulo Skaff, os representantes da Ajufe, Ivanir Júnior e Décio Gimenez, também do senhor Jairo Lourenço de Almeida, representando o Condege, também da senhora Vera Bacelar, representando a Anvisa e também agradecemos a presença dos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. No dia 29 de maio, entrou em vigor a lei que estabelece um marco histórico na afirmação de princípios constitucionais da ordem econômica e materializa a reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC. Fruto de contribuição decisiva do Congresso Nacional e da mobilização de diversos atores do governo federal e da sociedade civil, a lei promove significativas mudanças no cenário nacional. No mesmo dia 29, foi criada, por meio do Decreto nº 7.738, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. A iniciativa, além de marco histórico nessa área no Brasil, simboliza o compromisso do governo federal com a cidadania e a proteção dos consumidores de todo o país. Declinaríamos, neste momento, o currículo abreviado dos empoçandos. O novo presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, é especialista em políticas públicas e gestão governamental, ex-secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ex-conselheiro do Cade. Ele é doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Direito Econômico Comparado pela Universidade de Paris. A Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira da Silva, é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, São Paulo, e pós-graduada em Contratos e Responsabilidade Civil pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Ela foi coordenadora do PROCON Municipal de Franca e assessora especial da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Foi a primeira coordenadora-geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, e também diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, de novembro de 2010 a julho deste ano. Ela é também docente do curso de pós-graduação em Estratégias de Mercado e Comportamento do Consumidor do Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB. Neste momento, convidamos o ministro de Estado da Justiça, Sr. José Eduardo Cardoso, a secretária Juliana Pereira da Silva e o presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, para assinatura do termo de posse. Você acompanha de Brasília a cerimônia de posse da secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, e do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, Vinícius Marques de Carvalho. A partir de agora, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica atuarão conjuntamente na proteção do consumidor brasileiro. Para tanto, assina-se nesta data o acordo de cooperação técnica entre os dois órgãos, com o objetivo de promover ações conjuntas que aprimorem a proteção e defesa do consumidor. Obrigado. Obrigado. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra a secretária nacional do consumidor, senhora Juliana Pereira da Silva. Excelentíssimo senhor, ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Excelentíssimo senhor, presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho. Do Poder Legislativo. Excelentíssimos senhores membros do Ministério Público. Excelentíssimos membros da Defensoria Pública. Excelentíssimos senhores representantes da sociedade civil. Excelentíssimos representantes dos PROCONs do Brasil. Prezados companheiros de trabalho do Ministério da Justiça. Meus queridos amigos e familiares aqui presentes. Eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Hoje, posso ter a felicidade de constatar que o futuro chegou e que o nosso país é um novo país. Essa mudança dá-se graça às políticas de desenvolvimento econômico e social que vem promovendo a cada dia a inclusão e a mobilidade social da nossa população. Esse processo positivo, além de reduzir a pobreza e levar à classe média mais de 30 milhões de brasileiros nos últimos anos, tem permitido que o brasileiro identifique nas relações de consumo um novo caminho para exercer a sua cidadania. Vivemos uma nova, grande e desafiadora sociedade de consumo. Tão importante quanto comemorar a inclusão social e o acesso a bens e serviços é estabelecer valores e princípios que devem nortear essas novas relações que decorrem da inclusão e do desenvolvimento. Ao criar a Secretaria Nacional do Consumidor, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, demonstram que o governo brasileiro, da mesma forma em que trabalha duramente para diminuir as desigualdades sociais, para promover o desenvolvimento e estabelecer os necessários incentivos para manter a economia aquecida, preocupa-se também com a proteção do consumidor e com o equilíbrio no processo de inclusão econômica. Criar pela primeira vez na história do país a Secretaria Nacional do Consumidor é seguramente um grande marco, ministro. Esse gesto demonstra que o governo brasileiro trabalha para que a inclusão ora alcançada seja devidamente acompanhada de respeito ao cidadão consumidor. Respeito este que deve ser traduzido através da melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços fabricados e comercializados no Brasil. na apresentação de informações claras e adequadas tão necessárias no ato de qualquer compra ou contratação. No bom atendimento ao consumidor, atendimento este que deve ser feito de forma rápida, transparente e efetiva. Não podemos nos esquecer que há exatos 22 anos o Congresso Nacional Brasileiro editou o Código de Defesa do Consumidor e determinou que as relações de consumo sejam fundadas na boa-fé, na transparência e na equidade. Reconheceu ainda que o consumidor é o sujeito vulnerável na relação de consumo e que tem direito à proteção da vida, saúde, segurança, direito à educação, à informação adequada e à efetiva reparação de danos, dentre outros direitos. Durante esses 22 anos, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as entidades civis, teve papel decisivo na difusão e implementação dos direitos dos consumidores. E, graças a essa atuação irretocável, foi possível construir uma reputação forte de credibilidade e efetividade, que alcança hoje os melhores indicadores de aprovação da população. Será também com o apoio e a parceria do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que a nova secretaria trabalhará de forma articulada para a implementação das políticas necessárias para a proteção e a defesa, cada dia melhor, dos nossos consumidores. Contaremos também com o apoio do Poder Legislativo e do Poder Judiciário para que as garantias conquistadas sejam mantidas e para que os avanços necessários possam ser alcançados. Da mesma forma, esperamos contar com o apoio de outros órgãos, especialmente das agências reguladoras, do Banco Central do Brasil e dos demais ministérios. destaco de forma especial que o mercado brasileiro também precisa comprometer-se cada vez mais com a harmonização das relações de consumo e com respeito ao cidadão consumidor. Esse compromisso será uma excelente oportunidade para a consolidação da sociedade de consumo no Brasil. A semelhança do que foi feito em economias mais maduras, o mercado tem que ter como principal valor a diminuição de conflitos, a inclusão do respeito ao consumidor como uma diretriz fundante dos seus negócios. O consumidor deve ser considerado o sujeito da relação de consumo e não o objeto. Ele deve constar da agenda de investimento das empresas, e não classificado como um mero custo. Promover a proteção do consumidor não pode ser apenas tarefa do Estado, mas sim de toda a sociedade, especialmente dos agentes do mercado. O trabalho da nova secretaria partirá dos imensos avanços já alcançados e da maturidade política e institucional conquistada ao longo da história da defesa do consumidor em nosso país. Vejo muitos desses atores históricos nessa plateia. Queria agradecer a presença. Será priorizada a ampliação da participação social na construção da política nacional das relações de consumo. Será priorizado também o fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o estabelecimento de uma agenda prioritária de trabalho, que será inicialmente dividida em sete grandes eixos. O primeiro deles, consumo e cidadania. Estabelecer parcerias com estados e municípios para a criação de PROCONs. Atualmente, meus caros, apenas 500 municípios brasileiros contam com órgãos de proteção ao consumidor. Incentivar a criação das entidades civis de defesa do consumidor. É preciso ter a sociedade civil cada dia mais forte e atuante. Ampliar a participação social. O debate da agenda de proteção ao consumidor e da construção da política nacional das relações de consumo deve ser cada dia mais amplo e deve incluir novos atores. Fortalecer a atuação do Conselho Gestor do Fundo Federal de Direitos Difusos, esse importante patrocinador de projetos da construção de cidadania. Aproveito para registrar o meu agradecimento aos conselheiros que voluntariamente se dedicam ao trabalho de forma incansável, séria e responsável na execução das suas atividades. Ainda no eixo do consumo e cidadania, precisamos retomar um sonho, que é a construção de um espaço democrático e transparente de debates, a criação de um Conselho Nacional de Consumidores. No eixo da regulação, precisamos criar o Observatório Nacional Consumo e Regulação, com vistas à ampliação da participação do consumidor na regulação. Atualmente, 70% dos conflitos e problemas de consumo pertencem ao setor regulado. No consumo e produção, é importante incluir o consumidor na discussão do modelo de proteção para um consumo sustentável. Esse debate é amplo e vai desde o uso adequado da sacolinha plástica até o conceito de vida útil de um produto e passa seguramente pela rede de assistência e atendimento no pós-venda de produtos. Contribuir na discussão da melhoria da qualidade e segurança de produtos, essa discussão, além de proteger o consumidor, meus caros, agrega um valor ao produto nacional, porque produto seguro e de qualidade é sinal de respeito ao consumidor e também um grande diferencial competitivo. O consumo e a sociedade da informação, precisamos formatar e encaminhar o marco legal de proteção de dados pessoais, construir e implementar a política nacional de proteção de dados pessoais no Brasil. No âmbito do consumo e do crédito, precisamos implementar e implementaremos ações de educação financeira para os consumidores, mas também estaremos atentos ao monitoramento e a punição a práticas abusivas de oferta e concessão de crédito. O consumidor é um parceiro estratégico e será cada dia mais no monitoramento da redução dos juros e dos custos financeiros, fomentando, assim, a concorrência. A Secretaria Nacional do Consumidor também participará ativamente no âmbito dos grandes eventos. Para isso, estaremos integrados a todos os órgãos que estão coordenando os grandes eventos. Criaremos as câmaras técnicas para a prevenção e solução de conflitos de consumo durante os grandes eventos. A defesa do consumidor no Brasil tem uma contribuição única a dar na recepção dos visitantes turistas que virão ao Brasil. Por fim, o consumo e a concorrência. Inicia-se hoje com a assinatura do presente acordo e já temos uma agenda imensa de trabalho. Passa por uma oficina da Escola Nacional que unirá os dois sistemas, o Sistema Brasileiro de Concorrência e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A Secretaria Nacional estará à disposição dos conselheiros do Cade e de toda a presidência do Cade para essa tarefa. Por fim, consideramos que o mercado é globalizado e é, então, necessário manter uma agenda também internacional para poder atuar de forma estratégica na antecipação da demanda, na articulação de ações conjuntas. Temos hoje acordos de cooperação com Portugal, com Coreia. Somos membros do Foro Ibero-Americano de Agências de Governo de Proteção ao Consumidor. Mantemos uma estreita relação com os parceiros do Mercosul. E somos membro fundador da Rede Consumo Seguro e Saúde das Américas, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Meus caros, muito foi feito, mas muito há ainda por fazer. Essa é uma agenda inicial estabelecida a partir dos dados do SINDEC, do trabalho articulado com os demais órgãos de defesa do consumidor e do apoio definitivo e fundamental do nosso querido ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Nesse momento, passo a alguns agradecimentos especiais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, pela confiança em mim depositada. Quero dizer, ministro, que é uma honra muito grande poder servir ao meu país, na sua equipe, e em um órgão tão estratégico para a sociedade brasileira. Trata-se de um grande desafio ser a primeira a ocupar essa importante pasta. Muito obrigada. Quero também registrar o meu agradecimento a outros grandes profissionais com quem tive a honra e a felicidade de trabalhar. Ao Gilmar Dominici, ao Denilson Carvalho, que confiaram a mim a defesa do consumidor de Franca. Ricardo Morishita Ouada, que presenteou-me com a coordenação geral do SINDEC, e com quem aprendi muito sobre a construção de políticas públicas de forma articulada e integrada. E ao meu querido amigo Vinícius Marques de Carvalho, que confiou a mim a direção do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, e com quem tenho a alegria de dividir esse momento especial da minha vida. Aprendi muito com você, Vinícius, especialmente sobre lealdade e respeito. Quero também fazer um agradecimento sincero e muito afetuoso aos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, aos PROCONs, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e às entidades civis. Permitam-me aqui incluir também os professores, os acadêmicos, os juristas, de uma maneira geral, os estudantes, os consultores, e tantos outros profissionais que generosamente trabalham integrados e articulados com o Ministério da Justiça na elaboração e na execução da Política Nacional das Relações de Consumo. Um especial agradecimento à minha equipe, à equipe do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e agora a equipe da Secretaria Nacional do Consumidor. Não há sucesso individual, meus caros. O sucesso é coletivo e ele é fruto do trabalho de uma equipe. Muito obrigado, meus caros, por acertarem comigo esse desafio. Aproveito também para agradecer o apoio de todos os demais colegas das outras secretarias, irmãs mais velhas da Senacom, da consultoria jurídica, quero agradecer a comunicação social e todos os outros órgãos do Ministério da Justiça. Eu quero fazer um registro especial à doutora Márcia Pellegrini, pessoa que admiro muito por sua competência, compromisso e transparência na condução da Secretaria Executiva desse Ministério. Não posso deixar de registrar nesse dia o meu agradecimento aos meus queridos amigos, aos presentes e aos ausentes. Com vocês, meus caros, a vida tem um colorido muito mais especial. O que teria sido da minha vida sem cada um de vocês? Penso em cada um nesse momento. É muito difícil nominá-los, mas nessa ocasião tão especial, peço licença a citar e agradecer publicamente a Cecília por ter sido a primeira a acreditar em mim e me apoiar, desde o vetibular, desde a Faculdade de Direito de Franca, até a minha entrada na defesa do consumidor. E também a Tereza. Muito obrigada, Tereza, por nunca desistir de mim, pelo seu apoio incondicional de sempre e por me ensinar cada dia o valor de uma verdadeira amizade. E a todos os outros não nominados aqui, o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão. E agora, definitivamente, por fim, o meu agradecimento a quem devo a minha vida, a quem devo os meus valores e princípios, a quem devo quem eu sou e aonde cheguei, aos meus pais, Dona Ilza e seu Rui. Muito obrigada por vocês sempre estarem por perto. Vocês são os meus heróis. Ao Ronaldo e ao Reginaldo, vocês são o meu porto seguro, Fabiana, Patrick, Peterson e Letícia. Muito obrigada por fazerem a minha vida muito mais feliz. Muito obrigada a todos e seguimos juntos. Registramos ainda e agradecemos a presença da secretária executiva do Ministério da Justiça, Sra. Márcia Pelegrini, da secretária nacional de Política sobre Drogas, Sra. Paulina Duarte, do secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Sra. Marivaldo de Castro, e também do chefe de gabinete do Ministro da Justiça, Sra. Alessandro Soares. Ouviremos, neste momento, o presidente do Cade, Sr. Vinícius Márquez de Carvalho. Claro que na hora que eu ia falar, o passeato ia chegar, mas faz parte porque a gente lutou durante muitos anos para que isso pudesse acontecer no Brasil, sem riscos. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, excelentíssimo senhor ministro, secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, excelentíssimos membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, colegas do Ministério da Justiça, do Cade, conselheiros, servidores, amigos e amigas, minha família aqui hoje presente, minha esposa, Carolina, minha filha, Luísa. Bom, é a segunda vez na minha vida que eu faço um discurso escrito. O primeiro comentava com o ministro foi quando eu fui tomar posse no Centro Acadêmico 11 de agosto. Talvez essa situação agora seja um pouco mais fácil. Mas, enfim, vamos lá. A nova lei de defesa da concorrência foi produto de uma evolução histórica de mais de 50 anos do direito econômico. Esse processo foi marcado por uma lógica em que os arranjos institucionais variaram conforme as necessidades de regulação de conflitos inerentes ao desenvolvimento econômico. No caso brasileiro, os efeitos do abuso do poder econômico são constitutivos de nossa história de concentração de renda e iniquidades. Prova da relação muitas vezes complementar e tensa entre o Estado e mercado revela-se no próprio nascimento da legislação concorrencial. Basta dizer que o seu surgimento em 1945 e seu aperfeiçoamento em 1962 foram alvos de intensas críticas dos defensores do chamado livre mercado, que não gostariam de se submeter aos rigores de uma legislação antitruste nos moldes do Sherman Act nos Estados Unidos. A Constituição Brasileira de 1988 enfatiza os objetivos de assegurar a todos a existência digna e de legar à sociedade e ao Estado brasileiro a missão de construir uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, observados os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor. Um dos principais desafios rumo à efetivação de tais princípios reside certamente na eficiente repressão ao abuso do poder econômico. Ineficiência dos mercados, produtos e serviços de baixa qualidade, pouca criação e inovação tecnológica, preços abusivos e aumento da concentração de renda são apenas alguns dos efeitos mais conhecidos das práticas de dominação de mercado. É antiga e cérebre a noção segundo a qual todo o poder deve ser limitado nas sociedades democráticas. O Estado de Direito e a separação de poderes se constroem com base nessa premissa, em lógica normativa que se estende também às relações econômicas. Não é simples, contudo, a tarefa de limitar o exercício abusivo de poder em uma economia de mercado. A busca pela concentração de poder econômico é o padrão de comportamento natural em grande parte das estratégias empresariais. Assim, evitar tais formas de abuso demanda aparato jurídico institucional robusto, com nível técnico de excelência e razoável capacidade de intervenção. A Lei nº 8.884 cumpriu um papel histórico e estruturante ao constituir o Cade como autarquia, ao conferir mandato aos seus conselheiros, ao instituir o controle de fusões e aquisições e ao prever instrumentos efetivos de investigação contra condutas anticompetitivas. Novos avanços, entretanto, eram imprescindíveis. Em uma economia cada vez mais aberta e dinâmica, as autoridades de defesa da concorrência precisam ser ágeis, sob pena de perderem efetividade, precisam garantir segurança jurídica, sob pena de perderem parte de sua legitimidade, e precisam ter mecanismos de acompanhamento dos mercados, sob pena de não conseguirem cumprir seu principal objetivo, que é defender o consumidor e o mercado interno. Esse último ponto ganha ainda mais importância no momento atual do país, em que convivemos com o aumento da renda de milhões de trabalhadores, que acessam novos nichos de mercado, que consomem novos produtos e que conferem uma dinâmica renovada à vida econômica, inclusive com criatividade e audácia na abertura de novos empreendimentos. Esse é o cenário que tende a se expandir nos próximos anos no Brasil. Nosso aprendizado recente já é suficiente para encontrarmos um espaço razoavelmente amplo para a defesa da concorrência. Apesar de muitos dos problemas institucionais apenas terem sido solucionados agora, pela Lei nº 12.529, e dos nossos recursos ainda escassos, o CAD já vinha conseguindo, com o trabalho árduo de todos os ex-conselheiros e servidores, reduzir o tempo de análise de atos de concentração, julgar processos importantes e conquistar, em fevereiro de 2010, o prêmio conferido pela Global Competition Review de Melhor Agência Antitrust das Américas. Aqui, ministro, cabe um primeiro e breve parênteses de agradecimento a todos os ex-conselheiros do CAD, todos os servidores do CAD, que passaram pela autarquia e que conseguiram, e não só do CAD, da CA e da SDE, de todo o sistema brasileiro de defesa da concorrência, que conseguiram essas grandes conquistas ao longo desses últimos anos. e eu queria agradecer a um ex-conselheiro especificamente, que é o Paulo Furquim, que está aqui difícil não reparar nele, quase dois metros de altura, e que recebeu grande parte dos novos conselheiros, na minha primeira rodada como conselheiro do CAD, e que leve esse agradecimento, Paulo, a todos os ex-conselheiros, por favor, porque todos vocês são parte dessa conquista que hoje a gente vivencia aqui. O trabalho dos últimos anos, notadamente dos últimos meses, não se apoiou em nenhuma fórmula ou modelo pré-concebido. Olhamos para a nossa política de defesa da concorrência como resultado de um percurso histórico, de escolhas para um tipo específico de sociedade. Acreditamos em um processo constante de aprendizado e descoberta, contando para isso com o diálogo com os diversos atores que interagem na implementação dessa agenda tão importante ao país. Além do diálogo com a sociedade, o CAD busca com seriedade o estreitamento dos laços com os diversos atores governamentais. Autonomia e independência não podem nunca significar isolamento e distanciamento. A ação estatal requer conexão com a sociedade e o mercado, coerência de diagnóstico e coesão. A associação entre concorrência e desenvolvimento depende, desse modo, da construção de instituições capazes de aplicar com vigor os princípios concorrenciais na implementação das políticas públicas. Afinal, não é só o CAD e a CAI que lidam com questões relacionadas ao abuso do poder econômico. Refiro-me especificamente às políticas regulatórias. Identificamos como um desafio aprofundar as possibilidades de interlocução entre os órgãos responsáveis pelas políticas de defesa da concorrência e as políticas de regulação. Na medida em que, em vários setores regulados, há uma preocupação das agências com o alcance de um patamar adequado de competição entre as empresas. A cooperação em um sistema de divisão e compartilhamento de tarefas e informações torna-se essencial para conferir eficiência e efetividade para as políticas públicas. Se a relação entre o sistema brasileiro de defesa da concorrência e os órgãos reguladores têm se estreitado nos últimos anos, infelizmente e até paradoxalmente, o mesmo não se pode aduzir da interface óbvia com a política de defesa do consumidor. O direito do consumidor é hoje, sem sombra de dúvida, um dos principais vértices das relações econômicas e essa importância tem crescido nos últimos anos. Nota-se que as políticas públicas direcionaram-se para promover a mobilidade social usando como instrumento a garantia de renda digna. Essa estratégia, como a Juliana acabou de mencionar, aliada a outras políticas econômicas e de distribuição de renda, além de reduzir a pobreza e levar à classe média milhões de brasileiros nos últimos anos, permitiu que as pessoas identificassem nas relações de consumo o caminho para a sua construção como cidadãs. Enfim, vivemos em uma sociedade em que é absolutamente natural comemorar a inclusão e o acesso ao consumo, mas é fundamental que eles venham acompanhados de valores e princípios como respeito e qualidade. Entendemos que a defesa da concorrência também pode colaborar nesse processo. No que concerne à agenda do CAD na análise de atos de concentração e condutas anticompetitivas, há passos decisivos a serem dados na direção de eficiência, efetividade e transparência das nossas ações. Quando nos referimos aos atos de concentração, essa agenda se resume essencialmente à resolução rápida nos casos simples e eficaz nos casos complexos. O novo sistema de análise deve ser capaz de propiciar uma identificação célere dessas duas hipóteses. Essa atuação já tem surtido efeitos nas decisões do CAD, ministro. Apenas como exemplo, dos 143 casos notificados até 19 de junho, entre o dia 29 de maio e o dia 19 de junho, 48 já foram julgados e outros 68 já têm parecer da superintendência-geral. E outros devem ser julgados, inclusive hoje, na sessão às duas da tarde. Já houve também aprovação em 27 dias do primeiro caso notificado sobre vigência da nova lei. Todo o nosso esforço tem se direcionado para que o tribunal consiga se dedicar essencialmente aos casos de maior ameaça à concorrência. E é nesse âmbito que a análise preventiva de fusões e aquisições ganha mais sentido. O tempo que o CAD levará para decidir esses casos dependerá de nossa capacidade de analisar as informações prestadas pelas empresas e do nosso conhecimento prévio sobre os mercados. Mas não é só isso. Depende também da qualidade dessas informações e da disposição de as partes se anteciparem aos problemas decorrentes de uma fusão que ela já conhece e sugerirem pedidas compensatórias ao CAD. No novo CAD, o combate a condutas anticompetitivas, por sua vez, também deve ganhar espaço. Independentemente da natureza de cooperação ou exclusão da conduta, o CAD pode orientar seu foco para setores essenciais para o bem-estar social, como os de infraestrutura, alguns segmentos da indústria, serviços e agricultura. Trata-se de empreender investigações usando como filtro o impacto daquele setor no desenvolvimento social e econômico, ao invés de apenas avaliar o prejuízo da sociedade a partir dos efeitos de uma conduta em tese, escolhida como a mais nociva ao consumidor em abstrato. O combate a cartéis no Brasil também pode incrementar cada vez mais seus resultados e sensibilizar o maior contingente da sociedade. Para isso, é preciso garantir ações estruturantes nos três eixos, administrativo, criminal e civil. Nesses desafios, temos contado com o apoio incansável do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais, que compõem, junto com outros atores, tais como o Departamento de Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a Estratégia Nacional de Combate a Cartéis. Enfrentar os cartéis internacionais também tem sido uma prioridade. Essas condutas são especialmente danosas aos países em desenvolvimento e precisam de atenção especial. As distorções no mercado internacional resultantes da manipulação dos preços e dos mercados prejudicam não só os consumidores, como também as empresas brasileiras. Aqui cabe uma pequena digressão para falar do excelente trabalho que o SBDC tem feito na esfera internacional. A cooperação internacional é um instrumento imprescindível para a perseguição efetiva de condutas e para a análise de fusões transnacionais. A presença do Cade nesse cenário pode ser reforçada em continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos últimos anos e coroados pela organização da 11ª Conferência Anual da Rede Internacional da Concorrência realizada em abril no Rio de Janeiro. Outro componente importante da agenda dos próximos anos consiste na transformação do Cade em um centro produtor de conhecimento sobre os principais setores da economia. No direito da concorrência, as normas jurídicas visam adingir objetivos econômicos, o que exige do julgador um zelo cada vez maior com a fundamentação econômica de suas decisões. É nesse contexto que a estruturação do Departamento de Estudos Econômicos apresenta-se como uma das inovações institucionais mais importantes da nova lei, tendo como missão contribuir para que o Cade siga o exemplo de outras jurisdições e se dedique a constituir bases de dados e a estudar mercados específicos. Outro ponto que merece grande destaque diz respeito ao esforço que pode ser intensificado de redução do déficit normativo da política de defesa da concorrência no Brasil. A jurisprudência do Cade não pode ser a única fonte de atualização do direito concorrencial brasileiro. O desenho normativo envolve de imediato a regulamentação de alguns dispositivos legais, como a submissão de contratos associativos, a venda de ativos e a dosimetria das penas. Além disso, estão na nossa agenda a elaboração de novos guias, como os de concentração horizontal e vertical, de restrições verticais, cooperação entre as empresas, bem como a discussão sobre a política de negociação em atos de concentração e processos administrativos. Ainda na esfera de efetividade da atuação do Cade, nunca é demais lembrar o papel que o Poder Judiciário exerce. Nos últimos três anos, as decisões do Cade foram confirmadas em mais de 70%. Ademais, o êxito tem diminuído o incentivo à judicialização. A título de exemplo, foram 343 medidas judiciais em 2007, e menos de 55 em 2011. Daqui a pouco, a gente já pode fazer até um projeto de lei para acabar com a Procuradoria do Cade. Para o futuro, a relação do Cade com o Judiciário pode pautar-se não só pela defesa de suas decisões. Por exemplo, o Cade pode atuar na qualidade de amicus curi, sempre que a expertise em temas concorrenciais da autarquia puder contribuir para a resolução de processos judiciais de terceiros. Aqui, ministro, cabe mais uma menção. Uma menção de agradecimento profundo ao papel que a Procuradoria do Cade tem exercido nos últimos anos, principalmente sob a condução do meu amigo, companheiro, Juvandro Araújo, que não tem medido esforços para fazer da defesa judicial das decisões do Cade uma das mais competentes defesas que a gente conhece na administração pública. O Juvandro, mais de um advogado já veio me falar em algumas situações que, a seguinte frase, eu não sei o que vocês vão fazer quando o Juvandro for embora do Cade acabar o mandato dele. isso revela a importância que a Procuradoria do Cade tem na atuação e na efetividade das decisões do Cade. E aí não é só o Juvandro, é toda a Procuradoria, os servidores, os estagiários, os outros procuradores que possuem um nível de excelência e um comprometimento enorme com o trabalho da autarquia. Por fim, pretendemos avançar na agenda de transparência, harmonização de procedimentos e avaliação dos efeitos da aplicação da nossa lei. Essa preocupação com os resultados revela-se não apenas na busca de eficiência, mas também no cuidado em garantir a permeabilidade dos procedimentos do Cade a atores com visões não raro contrapostas acerca do mérito dos casos analisados. Essa permeabilidade que já faz parte da cultura do Cade, além de contribuir para a qualidade do conteúdo da decisão, é insta à noção de devido processo legal que também permeia as ações do Conselho. E aqui também um agradecimento bastante especial aos colegas, advogados, economistas que trabalham com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o IBRA, que é o AB, que tem uma atuação bastante presente, bastante harmoniosa, claro que em situações de divergências, elas são expostas, elas são diagnosticadas, elas são discutidas, mas o Cade tem tentado sempre que possível abrir para a consulta pública, abrir para a manifestação da sociedade os seus regulamentos e a gente tem identificado que essa abertura, ela não tem um efeito somente formal, de democracia formal, mas ela também tem um efeito de controle social importante, porque, de fato, a gente tem atingido grandes resultados usando as contribuições que têm chegado dessas consultas públicas. e aí não só o IBRA, que é o AB, como a Confederação Nacional da Indústria, a própria Fiesp, aqui representada pelo professor Celso Campilongo, que tem ajudado bastante a melhorar a atuação do Cade, principalmente nas questões regulamentares. Ministro, acreditamos que esse conjunto de ações nos permitirá avançar de maneira indutiva e perene, mas sempre enfrentando as seguintes questões. Temos as melhores regras? Criamos os melhores meios de implementação? Nossas políticas atingem bons resultados? Esses questionamentos permearão nosso comportamento diário e, certamente, revelarão a necessidade de correções de rota e ajustes incrementais, que dependem de avaliação constante dos efeitos das políticas públicas. Por tudo o que foi dito aqui, não temos dúvida de que vivemos uma nova etapa da defesa da concorrência no Brasil. Temos um novo arranjo institucional que estimula o ambiente competitivo, melhora as condições para a defesa dos direitos econômicos e reafirma o compromisso de construir um modelo de desenvolvimento inclusivo. Tudo isso representa, sem dúvida, mais uma etapa no processo de garantia de direitos fundamentais e constitui um avanço rumo à maturidade democrática do nosso país. Ministro, agora vou parar de ler, vou falar dois minutos, prometo. Essa cerimônia, ela não é uma cerimônia, como todo mundo já percebeu aqui, só de posse do presidente do Cade, da secretária nacional do consumidor. Ela também é uma cerimônia de entrega. Entrega, num primeiro sentido, de devolução de uma tarefa que o senhor nos delegou no começo do ano passado, no planejamento estratégico do Ministério da Justiça. o senhor foi enfático em dizer que o nosso projeto inicial para a defesa do consumidor e da concorrência é construir o novo Cade e construir a Secretaria Nacional do Consumidor. Nesse sentido, ele tem essa dimensão de entrega, só que é óbvio que é uma entrega que foi feita em um ano e meio. Agora a gente precisa pensar o que a gente vai fazer nos próximos dois anos e meio. Então, são novos desafios que se avisiam. E essa entrega só foi possível, ministro, com a participação dos servidores do Cade, dos servidores da SDE, dos servidores da CEAI, do apoio também do ministro da Fazenda, do secretário Antônio Henrique, e também do apoio de toda a equipe do Ministério da Justiça. A Secretaria Executiva, os outros secretários, me refiro aqui também a toda a área de assessoria parlamentar, afinal, se tratava de uma lei que precisava ser aprovada no Congresso. Meu amigo Valdo, Mari Valdo, teve um papel superimportante nisso. E eu queria agradecer todos os servidores do MJ, em nome, mais uma vez, da pessoa mais citada nesses discursos aqui, que é a doutora Márcia Pellegrini. Pela terceira vez, né, Márcia? Em todos os servidores do MJ, sintam-se agradecidos profundamente por todos nós. Também gostaria de agradecer ao Congresso Nacional, que, afinal de contas, se não fosse a decisão do Congresso Nacional de aprovar a legislação, a gente não estava aqui hoje fazendo essa cerimônia. Teve um papel muito decisivo. A presidenta da República, que, por meio da Secretaria de Relações Institucionais, estou vendo aqui o Rafael, que ajudou muito a gente, né, Rafael, naquele momento decisivo de aprovação da lei no Congresso, na Câmara dos Deputados, a presidenta deu muito apoio para a aprovação da lei, inclusive, sugeriu a retirada de urgência de alguns projetos para que se pudesse votar a lei de defesa da concorrência naquele momento. Agradecer também a presidenta da República pela indicação. Afinal de contas, o ministro sugeriu, mas foi ela que indicou, e eu espero fazer jus à confiança depositada em mim e em todos os conselheiros do Cade também indicados por ela. Não precisa ter dúvidas sobre a seriedade do nosso trabalho e sobre a nossa honestidade. A gente pode errar em algumas situações, é normal da vida pública, mas esses erros se acontecerem não têm em nenhum momento a ver com questões relacionadas à nossa honestidade, ao nosso trabalho, à nossa capacidade de se preocupar com os problemas do país. Também queria agradecer os meios de comunicação, à imprensa, que têm desempenhado um papel muito importante, não só na divulgação dos nossos acertos, como também na divulgação e nas críticas em relação aos nossos erros, em uma sociedade democrática, os meios de comunicação têm esse papel essencial, é importante que eles continuem cumprindo esse papel. Também, ministro, existe uma dimensão da entrega que é uma dimensão do engajamento. E, para falar em engajamento, a gente está falando de engajamento a um projeto coletivo e eu queria agradecer, especialmente em termos de engajamento a esse projeto coletivo, aos conselheiros do Cade, meus amigos, meus companheiros, Olavo Quinalha, Marcos Paulo Veríssimo, Alessandro Octaviani, Ricardo Ruiz, Elvino Mendonça, e ao ex-conselheiro, agora superintendente-geral, Carlos Emanuel Ragazzo, que também tem sido um parceiro nesses últimos anos e, se não fosse a ajuda dele, provavelmente a gente também não conseguiria estar, nesse momento, comemorando esses avanços. também queria agradecer aos servidores do Cade, que também participaram e se engajaram muito nesse processo, queria usar um deles como exemplo, que é o Ricardo Castro. O Ricardo, quando eu cheguei no Cade, ministro, como conselheiro a primeira vez, havia um boato de que os gestores não queriam trabalhar com os conselheiros que eram gestores, porque, afinal de contas, esse boato nunca foi, na verdade, comprovado. Mas o fato é que o Ricardo entrou na minha sala, eu como conselheiro, tentando montar a equipe, e ele falou, olha, eu sei que está tendo esse boato, Vinícius, e eu queria te dizer que eu não só não tenho problema nenhum em trabalhar com você, como eu queria trabalhar com você. e, por isso, Ricardo, eu queria te agradecer e receba esse agradecimento todos os servidores do Cade, porque esse foi o primeiro engajamento que eu vi de um servidor do Cade na sequência de muitos outros que vieram e que certamente têm contribuído para todo esse processo que a gente está vivendo. E eu também, por fim, mas não por último, quase último, queria agradecer aos meus amigos que estão aqui presentes. Falei que o meu primeiro discurso lido foi como presidente do 11 de agosto, tem duas pessoas aqui que assistiram esse, estavam lá comigo na época na diretoria do Centro Acadêmico, na verdade, mais que duas, mas uma virou minha esposa, então, não conta para esse agradecimento, que é o Mário Shapiro e o Diogo Santana que estão aqui, assistiram, viram, viveram comigo esses anos, a Lívia, que também estava aqui carregando a Luísa no colo, que participou desses processos, o Ademir, que agora está vindo trabalhar no Cade, e tantos outros que estão tentando construir um Brasil melhor, cada um nas suas funções, cada um nas suas universidades, cada um nos seus espaços em governos há pelo menos mais de 15 anos. Também, por falar em engajamento, eu acho que poucas pessoas representam no Estado brasileiro melhor, talvez uma das pessoas que mais represente ou que melhor represente melhor a ideia de engajamento no governo brasileiro seja o ministro Gilberto Carvalho. E eu queria te agradecer, Gilberto, agora não como ministro, mas como amigo também, pela força que você tem dado a todos esses momentos que o Cade viveu e o apoio como chefe de gabinete do presidente Lula, agora como secretário-geral da Presidência da República também. E, por fim, agora de verdade, também falando de engajamento, não é, Carolina? Eu queria agradecer a minha esposa, companheira, desde 1999, me aguenta desde lá, minhas angústias, minhas ansiedades, e tudo o que a vida proporciona, não é, Carol? A gente negocia cada curva, cada momento, e a gente acho que tem ido bem. Temos uma filha linda, que é a Luísa, que eu não posso agradecer, eu acho que eu tenho que pedir desculpa, como o Paulo pediu, como ele foi embora do Cade, por não ter podido dar tanto tempo com a filha como ele gostaria. Então, eu também queria já agradecer pela existência da Luísa e já pedir desculpa de antemão por alguma ausência nos próximos anos e agradecer a presença de todos. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso. De início, quero saudar meu querido amigo, irmão, companheiro de sempre, ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República. Saudar também a minha secretária executiva, Márcia Pelegrini, da pessoa de quem saúdo todos os senhores secretários, diretores do Ministério da Justiça. Saudar o doutor Ramon Córdoba, Córdoba, defensor público-geral da União, saudar o doutor Vinícius Marques Carvalho, presidente do Cade, que acaba de ser impostado, na sua pessoa, saudar todos os conselheiros, todos os membros que atuam nessa unidade, saudar a doutora Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do Consumidor, saudar todos os senhores e senhoras aqui presentes, na pessoa de dois grandes amigos, Gilmar Dominici, ex-prefeito de Fran, grande amigo, Marcelo Sodré, amigo, professor, Marcelo Sodré, amigo da Universidade Católica de São Paulo, desde a época de estudante, quando ele tinha os cabelos não brancos e eu era magro. E dizer aos senhores e senhoras que o Ministério da Justiça tem múltiplas atribuições, mas todas elas têm um mesmo fio condutor, que é o Estado de Direito. Isso faz do Ministério da Justiça um ministério que integra o governo, mas é, em sentido estrito, um Ministério do Estado. e falar do Estado de Direito significa falar da sua incidência direta, no limite ao exercício do poder e na defesa da cidadania. Essa cerimônia de hoje, ela guarda uma intrínseca relação com estas duas dimensões que decorrem do Estado de Direito. O limite é o abuso de poder e a defesa da cidadania. Por que que eu digo isto? Na verdade, um dos imperativos do Estado de Direito, como eu dizia, é a limitação ao exercício do poder. Me lembro que um dos artífices deste modelo de Estado que foi o pensador francês, o barão de Montesquieu, no seu clássico livro O Espírito das Leis, dizia todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E por isso é necessário limitar o poder. Até a virtude precisa de limites. De fato, até mesmo os virtuosos precisam de limites. E o Estado de Direito tem esta característica, ou seja, por limites, aos não virtuosos e aos virtuosos. E o CAD, órgão que integra a estrutura do Ministério da Justiça, tem esse papel. Ele defende a concorrência. Defende, portanto, a liberdade e defende a sociedade. Diante de ações abusivas. Ele é um órgão que, por excelência, limita o abuso do poder econômico. Mas, por outro lado, a sua estrutura, as garantias que se dão aos seus membros, faz com que esta limitação ao abuso do poder econômico não seja, por outro lado, uma ação arbitrária dos que governam. Ou seja, o CAD, ele atua no limite ao poder econômico e ao limite ao poder do que governa no exercício das suas prerrogativas. E isso torna este órgão de uma dimensão muito importante no momento especial que o Brasil hoje vive. O Brasil hoje, ele passa por uma mudança significativa. Nós, de país subdesenvolvido, passamos a um país referenciado no mundo. Nós, de país estagnado, passamos a um país que é reconhecido como um país pujante em ascensão econômica. Nós, de um país de milhões de excluídos, passamos a ser um exemplo, especialmente ao longo do governo do presidente Lula, de como se faz uma transformação em que milhões de pessoas deixam a exclusão social e passam a ser consumidores, numa nova realidade econômica, numa nova realidade social. Mas, mais que isso, o Brasil, ele muda a sua mentalidade. O Brasil muda a sua cultura. O Brasil era um país em que a distinção entre o público e o privado não se punha, em que aqueles que governavam imaginavam que eram donos da res pública, eram donos da coisa pública, e que, portanto, tudo podiam. E essa cultura, arraigada dentro de nós, desde o nosso descobrimento, hoje começa a mudar. Começa a mudar porque a República e o Estado de Direito vieram para ficar com a Constituição de 1988. E, hoje, as pessoas até se assustam, imaginam que existem outros signos ou sinais, mas é que, objetivamente, a distinção entre o público e o privado está cada vez mais forte no Brasil, que os limites objetivos em relação àquele que governa ou àquele que tem poder econômico se expressam de maneira efetiva. Por exemplo, eu me lembro que, há um tempo atrás, logo no início, em que eu comecei a exercer o Ministério da Justiça, em uma certa operação da Polícia Federal, em que algumas pessoas foram presas e houve buscas e apreensões, alguns órgãos de imprensa diziam que o Ministro da Justiça perdeu o controle da Polícia Federal. O que me fez vir a público e dizer que o Ministro da Justiça deve controlar a polícia? Ele deve selecionar os que devem ser investigados? Ele deve dizer que os amigos devem ser poupados e que os inimigos devem ser punidos, como se fazia na Idade Média? Ou o papel do Ministro da Justiça perante a Polícia Federal é apenas de coibir abusos, de apenas coibir ilegalidades e, independentemente da sua posição pessoal ou crença, garantir que o espírito republicano caracterize a ação daquele órgão? Optei e opto permanentemente pela segunda tese, que é a tese republicana, em que não cabe ao Ministro da Justiça controlar órgãos que devem agir com autonomia. Isso vale para a Polícia Federal, vale para outros órgãos do Ministério da Justiça e vale para o Cade. O Cade tem que ter autonomia. O Ministro da Justiça não deve interferir nas decisões do Cade, salvo se perceba que existe alguma ilegalidade e aí sim ele tem que tomar as medidas cabíveis e necessárias que a lei autoriza e exige que tome. Mas fora isto, é um órgão autônomo que tem conselheiros, que tem mandato, que tem que ter suas prerrogativas respeitadas. E por isso, já na posse dos senhores conselheiros, quando estive no Cade, eu frisei isso. Os senhores não esperem de mim nenhuma interferência. Esperem de mim a garantia das suas prerrogativas. E esperem de mim uma cobrança firme no caso de eventuais transgressões. E assim tem sido. E tenho certeza absoluta, Vinícius, continuará sobre a tua presidência. Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, Vinícius, durante o período em que você foi secretário de Direito Econômico, você foi um dos melhores membros da minha equipe. Pela tua competência, pela tua lealdade, pela tua habilidade e, acima de tudo, pela dedicação intensiva que você faz àquilo que você ama no exercício da tua função. Então, portanto, Vinícius, se você foi um grande secretário de Direito Econômico, você será um magnífico presidente do Cade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você é daquelas pessoas que, mesmo que um ministro tivesse uma postura diferente da minha, não se curvaria a situações ou injunções. E a nossa relação, hoje, é de tal ordem que eu tenho certeza que, se naquelas contingências da vida alguém aparecer, seja por relações de amizade, seja por relações políticas, seja por relações das mais diversas, e disser, olha, o ministro quer isso, você sabe que eu jamais pediria e você também, eu sei que você jamais faria. Você é daqueles que sabe que o Zé Eduardo Cardoso tem muitos amigos, mas o ministro da Justiça não tem amigos. Deve ter vários inimigos, mas o ministro da Justiça não tem amigos, porque o nosso papel é zelar, fundamentalmente, pela postura republicana, independente e autônoma nesses órgãos. Cumprimento, portanto, a você, ministro, e estendo esse cumprimento a todos os senhores conselheiros do Cádiz, pelo papel que vem desenvolvido, pela dimensão de excelência, inclusive de reconhecimento internacional que esse órgão vem tendo, e pelo desafio que estão assumindo de agora pegar o chamado SuperCádiz, um órgão de novas dimensões, de novas tarefas, de novos encargos, mas que eu tenho que certeza que sob a batuta do presidente Vinícius, todos os senhores e os conselheiros saberão honrar o mandato que lhes foi otorgado. Da mesma forma, Juliana, eu tenho que te dizer francamente que você inicia o atendimento de uma reivindicação histórica do sistema de defesa do consumidor. Eu me lembro que já no período da campanha eleitoral, em que era coordenador da campanha da presidência Dilma Rousseff, eu fui procurado por várias pessoas que atuavam no sistema de defesa do consumidor, reivindicando a criação dessa secretaria. E esse me pareceu sempre um pleito muito justo e muito correto. A defesa da cidadania exige órgãos de defesa do consumidor, reconheçam a hipossuficiência dos consumidores e atuem com equilíbrio na perspectiva de garantir direitos e que possam também satisfazer as necessidades e os anseios de um bom desenvolvimento econômico que é peça indispensável para o desenvolvimento social. E, portanto, Juliana, posso te garantir, não fui eu quem te indicou, não foi a presidenta Dilma Rousseff quem te escolheu, você foi escolhida pelo trabalho que você desempenhou nesse ministério, pela tua competência, pela tua simplicidade e pelo reconhecimento que você teve em todo o sistema de defesa do consumidor do Brasil. Ou seja, foi a tua história, foi a tua atuação que hoje te guinda a essa importante atuação. Eu não posso deixar de registrar, Gil, com uma característica, talvez o Ministério da Justiça seja hoje o ministério que tem um dos mais, não mais, talvez, mas o maior número de mulheres nos cargos-chave. Eu tenho uma secretária executiva, hoje, mulher. Eu tenho a Secretária Nacional de Segurança Pública, mulher. Eu tenho a Secretaria Nacional de Drogas, a Paulina, uma mulher. Eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, com a primeira inspetora que dirige a Polícia Rodoviária Federal. Tenho a FUNAI com a primeira mulher. E tenho agora a Secretaria de Defesa Consumidor com uma mulher. E, acima de mim, uma mulher. Logo, Gil, nós estamos em minoria. Mas posso dizer a vocês que é com profunda satisfação, portanto, que eu dou posse a essas duas pessoas que têm totais e plenas condições de desempenhar a missão histórica a que estão incumbidos. Eles estão intrinsecamente ligados com o eixo e a diretriz central do Ministério da Justiça, que é a Defesa do Estado de Direito. Saberão honrar o espírito republicano e as características de atuação desse ministério. Tenho certeza, portanto, ministros, eu não sou vidente, mas acho que muitos outros discursos ao longo da tua vida você terá que escrever pelo aquilo que você vem demonstrando. E, Juliana, muitas outras missões também no futuro você receberá pelo espírito público que vocês têm, pela competência que vocês têm e têm demonstrado nesse ministério que é um ministério intrinsecamente ligado com o Estado de Direito a que cabe vocês dois defender. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da posse da Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, e do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho. Eles foram empossados pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A nova secretaria do Ministério da Justiça foi criada em maio deste ano para coordenar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e conduzir a Política Nacional das Relações de Consumo. Já o Conselho é uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça que em maio deste ano começou a funcionar com novas competências devido à lei que reformulou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Inscreva-se codeine Ark Felipe Tchau, tchau.